Música Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, um dia depois de discursar na ONU, o presidente Michel Temer tem uma agenda cheia com encontros bilaterais, entrevistas e seminários. A repórter Paola De Hort tem as informações. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer aqui em Nova Iorque é a cerimônia de assinatura do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares. Logo depois, ele tem um encontro bilateral com o presidente da Guiana, David Granger, e depois uma reunião com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Ao meio de 15, o presidente participa do encerramento de um seminário promovido pelo jornal The Financial Times sobre investimentos no Brasil. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola De Hort. E o presidente Michel Temer já assinou o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. A cerimônia foi na sede da ONU e o documento ficará aberto para assinatura de todos os estados durante o dia de hoje. E entra em vigor 90 dias depois de ter sido ratificado por 50 países. Adotado em julho deste ano, o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares é o primeiro instrumento multilateral negociado em 20 anos. O Tratado proíbe uma ampla gama de atividades relacionadas a armamentos nucleares, como desenvolver, testar, produzir, manufaturar, comprar, possuir ou estocar armas ou utensílios nucleares explosivos, assim como o uso ou ameaça dessas armas pesadas. E ontem, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer chamou as outras nações também a se unirem no compromisso pelo desarmamento. O Brasil esteve entre os artífices do Tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão, voluntariamente, de possuir armas nucleares. O Brasil pronuncia-se com a autoridade de um país cuja própria Constituição veda o uso da tecnologia nuclear para fins não pacíficos. Ainda nesta terça-feira, em Nova Iorque, o presidente Michel Temer teve encontro com empresários americanos que investem no Brasil. Segundo eles, as reformas econômicas motivam o investimento estrangeiro no nosso país. Percebi muito entusiasmo dos investidores, especialmente com as reformas, muito mobilizados pelas reformas que nós estamos fazendo. E por outras que eu estou anunciando, por exemplo, a simplificação tributária, por exemplo, a reforma da Previdência. Acho que foi uma reunião muito útil. E o México foi atingido na tarde de ontem por um forte terremoto de 7,1 graus, deixando mortos, feridos e desabrigados. Os trabalhos de resgate prosseguem sem descanso em busca de sobreviventes sob os escombros dos prédios. Segundo o governo mexicano, já são 224 mortes confirmadas. O Itamaraty divulgou nota onde manifesta profunda consternação com a tragédia que provocou considerável destruição na capital do país e em outras cidades mexicanas. O governo brasileiro transmite suas condolências às famílias das vítimas e expressa solidariedade ao povo e ao governo do México. De acordo com o Itamaraty, até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. O governo segue acompanhando a situação por meio do Consulado Geral do Brasil no México e da Divisão de Assistência Consular aqui em Brasília. O Itamaraty também disponibilizou os telefones de plantão do consulado que aparecem aí na tela. O Núcleo de Assistência Brasileiros do Itamaraty aqui em Brasília pode ser acionado também pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br, que a gente também colocou aqui para vocês. E pela rede social, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o terremoto. Ele disse que recebeu a notícia com grande tristeza e que está ao lado do povo mexicano nesta hora tão difícil. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho